Começando mais um gamista, aqui vai ser dada a largada no Pro Jet Cars, pra mim o jogo mais esperado do ano, e olha, só elogios, não tenho reclamações pra fazer. Jogando aqui no Pro Câmbio Manual com a Mercedes SLS, que é um carro magnífico, muito equilibrado, mesmo com a tração traseira, não recomendo pra você que vai começar a jogar, começar jogando com esses carros potentes de tração traseira, a câmera aqui espetacular de dentro do capacete, tem o movimento da cabeça, tudo isso você consegue ir regulando, consegue ir ajustando, se não quer esse movimento, se quer, se quer ver o capacete, se não quer, tudo você ajusta, já botei aqui por dentro, em cima do áudio, não vai dar, é um jogo assim que você tem que ter, agora foi, foi e já vou passar a Mercedes aqui também. olhou no retrovisor, tá lá, pode se jogar por dentro da curva, ele é um simulador nato, porém ele tem todos os auxílios de pilotagem que você necessita ter, você que não tá acostumado com esse tipo de jogo, você consegue botar a inteligência artificial desde um nível à beira do ridículo, assim, que qualquer um vai conseguir vencer dela, ou o nível vai subindo, aqui no PRO é 80%, é inteligência artificial, não permite que você erre, você fazendo uma corrida perfeita, você vai abrir 4, 5 segundos da máquina, né, então, é bem realístico, e se botar no 100% que eu nem botei, acho que daí você vai perder sempre. aqui, ó, eu dei o sinal de luz, no caso, você acende e apaga os faróis, e olha aqui, é a mesma categoria, né, mas olha a diferença dos carros, a Mercedes SLS, ela acelera muito, mesmo sendo um carro relativamente pesado, e tem muita velocidade final, então na reta eu me aproximo dos baques, que são esses Truck Day Cars, né, aí da frente, só que eles fazem muita curva, né, eles freiam depois e fazem a curva mais rápida, então, ó, olha agora, aqui, ó, na reta eu sou um canhão pra cima deles, ó, agora vamos ver agora aqui na Shinkane, freada em 200, ó, eles já freiam menos, eles freiam em 150, eu acho, talvez 100, até que nem uma Fórmula 1, não sei, aí eu tenho que pedalar de novo pra buscar eles na reta, isso é bem legal, dá uma competitividade bem legal, vocês viram a inteligência artificial, como a manobra toda da outra passagem deles foi limpa, né, isso era uma preocupação minha, porque esse jogo, a princípio, era da galera que fez o Need for Speed Shift, e naquele jogo, a inteligência toda hora, peraí, tá difícil aqui, não foi, não foi, olha lá por onde o cara passou, galera, é, no Need Shift, é, aqui, a primeira e segunda de Leso, sei lá se é o nome da curva, não me lembro agora, é, no Need Shift tinha inteligência artificial, eu bati em você, eu jogava pra fora da pista, mas lá era um jogo arcade, tá, aqui um jogo simulador, isso seria um problema muito sério, mas, é, bem dizer, não, não acontece, né, e claro que quando acontece, não se deixa puto, mas se até na vida real acontece, imagina com o PC, agora eu vim pra cima dos dois, mas de novo, tem a freada, eles freiam depois, vamos ver, ó, um foi, um passou, um, um eu segurei, mas eu tracionei bem aqui, e eu vou embora na reta, vou embora, eu vou abrir na reta, tá, então, dicas de pilotagem que eu posso dar a esse jogo, primeira coisa, quando você for jogar, ele tem todos os auxílios que você precisa, tá, então, deixe tudo ligado lá, controle de tração, controle de estabilidade, e o freio ABS, depois você vai tirando, conforme você vai ficando melhor, eu mesmo, o freio ABS, eu não tiro, eu só diminuo ele, aqui no caso, esse jogo, ele ficou tão realista, quando você freia, a roda começa a travar, você escuta o som da roda travando, tá, e daí você dá uma aliviadinha no freio, ó, e aliás, quando você freia, não é só frear, quando freia, o carro balança pra todo lado, então, você tem que controlar o carro freando, essa vez, é o primeiro simulador, assim, é, mais massivo, né, pra vender, quem sabe aí milhões, é, que tem que controlar o carro na reta, né, por quê? Porque o vento sopra, tem diversos fatores ali que afetam as próprias ondulações na pista, que não é simplesmente largar o carro, o carro anda na reta, e na freada, muito mais, sem ABS, é extremamente difícil controlar o carro na freada, e mesmo com o ABS ligado, é complicado, e a saída de curva, nunca dá o gás direto, você deve estar escutando aí pelo motor, né, a saída de curva, você começa acelerando aos poucos, aí quando o carro traciona, está em linha reta, daí sim, você enfia o pé no acelerador e vai embora, se não fizer isso, o carro vai desequilibrar, e você pode bater e vai perder a corrida, tá, um auxílio de pilotagem que é bem legal, tem nesse jogo, e já tem várias já há algum tempo, é aquela linha verde, que indica o traçado ideal, como esse aqui é um jogo que tem muitas pistas, muitas, eu não contei ali, mas eu nunca tinha visto um simulador com tantas pistas disponíveis assim, é difícil pegar o traçado de todas, e além de, então, começar observando a linha verde, é uma boa alternativa, daí você vai pegando o traçado ideal para pregar as transgressões, por exemplo, essa curva aqui mesmo, a parabólica, você começa aberto, você fecha, e depois você vai dando torque máximo no carro e vai abrindo, abrindo, até, como se fosse sair da pista aqui, mas você não sai, porque a pista larga, daí você sai na reta, ela tem uma transgressão bem peculiar, e também as chinquenes, né, a chinquene, olha, você ganha até um segundo fazendo uma chinquene na transgressão correta, que é o que? Fechar bem a primeira curva, mas a ponto que você não prolonga a segunda, ou seja, quase tentar transformar a chinquene em reta, se você conseguir transformar ela em uma diagonal, você fez ela perfeita, essa aqui tem uma curva de alta, que é bem complicadinha, dependendo do carro, principalmente de carros com baixo downforce, não é o caso da SLS, a SLS é fantástica, e para a linha verde que ela ajuda também, você é pegar os pontos de freada, por quê? Cada carro tem o seu, e esse jogo também tem, opa, opa, peguei no cacuruto ali da zebra, desequilibrei, cada carro tem um ponto de freada diferente, por exemplo, os carros mais leves, você vai costumar frear mais dentro, aí você vai frear ali nos 100, talvez nos 150, nos mais pesados, que é o caso aqui da SLS, você, em algumas cunas, vai ter que frear em 200, por exemplo, lá na primeira chinquene, freia em 200, tá, e às vezes não tem a plaquinha, aí eu vou mostrar aqui para vocês agora, ó, ó, essa aqui eu freio o que ali? 150, para fazer em terceira marcha, para estar bem tracionado, e aqui, ó, aqui eu já dou, tento dar o gás completo, se ele desequilibrar, naquela, a gente entra para dentro, dá uma aliviadinha para pisar no fundo, tá, agora aqui a parabólica, ó, vamos ver, a parabólica freia bem dizendo 100, porque ela é uma curva de média, diríamos assim, ela inicia com uma de média e termina com uma de alta, não tentar fazer ultrapassagem na parabólica é bem publicada, a gente perde bastante tempo, aqui, agora nessa primeira chinquene, como a velocidade vem muito alta, olha ali no painel 250, é, freada é no 200 mesmo, freiei até um pouquinho antes, agora fui conservador, e para fazer em segunda, ó, joga uma roda mesmo em cima da área, eu fiz perfeita, fiz até tranquila, né, joga a roda de dentro na zebra, que isso vai fazer esse efeito de tentar transformar numa reta, né, uma chinquene numa diagonal, assim, essa aqui, ó, por exemplo, a SLS, você freia passando os 200 um pouquinho antes ali, é, do viaduto, com o carro de Fórmula 1, por exemplo, freia depois do viaduto, tá, então você, com a linha aquela verde, que fica vermelha, você pega isso com mais facilidade, e, né, evita aí, principalmente esse acidente. É, peraí, deixa eu dar uma respirada, que eu não parei de falar, a corrida tá tranquila, então, né, não tem porquê. É, tche, esse gráfico do jogo é maravilhoso, aqui é uma veteraníssima GeForce 9800GT, de 1GB, DDR3, mas é uma placa dual-core, é uma placa 256 bits, esse meu computador tem 8 anos, e nunca recebeu upgrade, na época a gente montou um computador top, um Qarequad Q950, é, o que mais que tem aqui? 4GB de RAM DDR2, cara, tá, e essa é a placa de GeForce, e olha aí, que gráfico que eu tô usando aqui, 900p, que é o limite do meu monitor, tá, é, os detalhes, no geral, tá tudo em médio, olha aí, ó, o que que tá em long, por exemplo, assim, é o, ó, ó que bonito aqui dentro do carro, ó, só que fera, as texturas tá no máximo, tá, vou tentar não desconcentrar aqui, as texturas tá no máximo, porque eu adoro texturas, a quantidade de objetos tá no médio, o carro tá no médio, assim, de detalhe, os reflexos tá no alto, não tá no ultra, tá no alto, porque no médio, o reflexo ficava todo serrilhado ali em cima do capô, muito feio, né, daí eu botei, é, assim, e o que mais que tem aqui nesse gráfico, hum, é mais ou menos isso, eu vi gente que rodou esse jogo em placa on board, claro que tudo no mínimo, mas com uma taxa de quadro satisfatória, esse jogo aqui não dá pra, pra jogar com menos de 30 quadros, tá, senão você, não consegue ter a sensibilidade, pode ver, ó, tem que tá corrigindo toda hora o volante nas curvas, tem que tá brigando, né, com o carro, porque tem uma jogabilidade muito realista, peraí, op, então, com menos de 30 quadros não dá pra jogar esse jogo aqui, você fica completamente prejudicado, tá, eu, aqui na minha placa, nessa configuração, nesse gráfico aí que vocês estão vendo, fica variando entre 25 e 35 quadros, geralmente dá 25 quando eu tô no meio da disputa com os outros carros, e eu já sinto uma perda na capacidade de reação nos controles, né, e quando tá assim como a gente tá agora, que nem no retrovisor dá pra ver os nossos adversários, né, daí ele roda 35, roda lisão aí, como vocês estão vendo, tá, então, um computador bem modesto já roda. Galera, é assim, ó, eu vou comprar esse jogo no Wii U, então eu tô jogando o Pirata, não dá ainda pra gente jogar online, eu baixei porque eu simplesmente eu não aguentei, porque você ia ver os vídeos, eu fiquei louco, 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 né, e, ó, sinal de luz porque aqui já é a vitória, vitória, que um certo, seis segundos, né, não falei não, é um jogo difícil, tá, então, fazendo tudo certo, fiz tudo certo, só tive ali umas duas perdinhas de tração, e, se gostou do vídeo, dá o like, compartilha, e se quiser que eu faça mais pro Jet Car, explique as pistas, os carros, a diferença de tração integral, pro dianteira, comenta aí que eu vou gostar muito, afinal, eu vou jogar bastante esse jogo. Inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito, para assistir os nossos vídeos de filosofia, clique na direita, para assistir mais vídeos de jogos, clique na esquerda e divirta-se. Valeu, obrigado, até a próxima!